Então, esse é o senhor Pedro, dez meses. Esse é o senhor, aqui, cadê? Esse é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, entrou. Fala o senhor, o senhor. Oi! Tô muito feio, não tô sem marco, tá me tomando banho, é agenhando. Do lado da piscina, querendo que eu jogue ela dentro, é minha vó. Vocês estão prontas? É um vídeo, não uma foto, vó. Oxi, onde tá o vovô? Eu achei que ele ia estar na rede. Então, onde foi a tia? Não é esse dia que eu tomava banho, todo dia. Provavelmente, o óculos ainda tá lá. Vai, não. Vai, não. O outro... O outro... O outro... O outro... Obrigado.